Oi gente! Oi pessoal! Eu sou a Rafa e eu sou a Isa. E hoje a produção desafiou a gente passar a noite no parquinho, pessoal! Nós já estamos aqui e a produção deu uma caixinha pra gente, né? Mostra aqui, Isa. Vira aqui, ó. É uma caixinha aqui, ó, da Marilã, Patrulha Canina e Nickelodeon. E tem bolacha dentro que eu sei, não sei se tem mais alguma coisa, mas logo a gente vai descobrir. A Isa tá de pijama e um casaquinho e eu tô de pijama, que já é bem quentinho, não precisa de casaco. E agora vamos ver o que nós vamos aprontar por aqui, né, gente? Já que a gente tá no parque, acho que dá pra aproveitar um pouco, né? Vamos lá! E agora, Isa, o que que a gente vai fazer primeiro? Brincar. Brincar? Tá bom, mas então vamos guardar nossa caixinha? Vamos. Deixa eu ver onde é que você vai colocar. Ai meu Deus, ai então tá bom. Quer coloca? Deixa que eu coloco. Ai meu Deus, tá um pouquinho sujo, deixa eu colocar com cuidado. E agora, vamos brincar do que? Ó, esse parquinho, é isso que eu ia falar, esse parquinho tem bastante escorrega, né? Então vamos ver, qual que você quer? Qual? Amarelo? Então vai lá, ó, a Isa já tá subindo. Gente, tem gente acordada, ó, passando um carro. Já é meia-noite, pessoal. Isa subiu lá. Ai, eu também vou querer depois, hein? Deixa eu ver. Vai descer. Vai lá. Ai, cuidado, bumbum. Nossa, esse é super rápido. Machucou teu bumbum? Só sujou. Só sujou. Gente, é verdade. Não, eles lavaram o parquinho ontem e hoje eu velei que tá cheio de areia, né? É. Lávaram o parquinho? Lavaram, você acredita? Vim aqui trazer a mana da Isa. A Isa adora e eles resolveram lavar o parquinho bem na hora. Então a gente não conseguiu brincar com ela. E agora, qual que eu vou? Sabe que vou nesse verde? Ó, esse verde também tá bem sujinho. Ai, que dó, né? Sujar nossos pijamas. Nossa. E agora? Qual que eu posso ir? Por isso que eu coloquei um que não é muito peludinho. Ah, eu já sei onde que eu posso ir que eu acho que não vai estar tão sujo. Tem um balanço de energia. É, é um desses, um desses. Você é muito mais pesada que eu. Gente, o que que você falou? Você é muito mais pesada que eu vou ficar no céu. Fala aqui pro pessoal, senão pro pessoal não escuta. Eu sou muito mais pesada que você. Você é adulta. Ai, meu Deus. Você gosta de ficar no céu? Você gosta de ficar no céu? Então vai lá primeiro. Olha só, gente. Estamos aqui. Uuuuuh! Isso aqui tá no céu, ó. Agora eu tô aqui bem baixo. E ela tá lá no céu, gente. Realmente, eu sou mais pesada que a Isa, né? Então pra mim tá fácil. Eu só pulo. Uuuuh! Ai, gente, é gostoso. Mas, gente, cansa minha perna, gente. Eu vou deixar ela lá em cima, ó. A tua tá de boa, né? Eu que tenho que ficar pulando, né, gente? Gente, eu vou ficar aqui. Ai, eu vim de tênis, né? Porque eu não queria sujar meu pé. E tá frio hoje, gente. Você vai pular? Não pula. Não pula que eu vou cair. Ai, meu Deus. Vai. Ai! Quase que eu caí. O negócio saculejou aqui. Ai, agora como é que eu vou levantar, gente? Tá acabada. Ai, eu adoro gira-gira. É um dos meus preferidos. Gira-gira e balança. Qual que é o brinquedo preferido de vocês? Escorregador, gira-gira, balança, gangorra. Escreva aí nos comentários, tá? Vou colocar a gente agora pra girar, pessoal. Vamos começar? O que você tá fazendo? E vamos ver se você consegue fazer girando. Uuuuh! Fala mais alto, senão o pessoal não te escuta. Me perdi tudo. Ai, meu Deus. Tá perdida. Olha, vai tentar de novo. Olha que delícia. Só pra virar, só pra virar, só pra virar. Ah! Não vai cair. Tá gostoso, né? Ui, cuidado, filha. Você vai cair. Eu ia soltar as mãos aqui, mas não sei se o negócio me aguenta, gente. Eu consigo, ó. Ó, consegue? A Isa vai me informar um pouquinho, então, pra vocês verem, pessoal. Gente, agora é minha vez. Será que eu consigo soltar as mãos? Ai, não cabe nem meu pé aqui, gente. Ai, tá fácil, né, pessoal? Mas, ó, vou dizer que esse girajiro é muito pequeno, gente. E quando eu estico o pé, eu bato o pé. Então tá perigoso aqui pra mim. Isso se ele não quebrar e não despencar, né? Uuuuh! Que susto fazer que tinha perdido aqui, ó. A chave do carro. Claro, né, gente? Porque se der vontade de ir no banheiro, alguma coisa, eu vou ter que ir pra casa, né? Tem banheiro aqui. Ai, é verdade, mas... Tá sem luz. Eu não quero usar esse banheiro, não, é. Tá sem luz. E agora, vamos pra outro brinquedo? Vamos. No balanço. Vamos lá. Vamos lá balançar, então. Ó! O que é isso, gente? Um sapato... Gente, você vai gastar um sapato que nem é teu, Isa. Cabe bem. Cabe mesmo, deixa eu ver. Vamos, coloca. É um pouquinho pequeno. É, gente, na verdade, não cabe. Mas deixa aí que não é teu, né, Isa? Alguém, ó... Se estiver procurando, teu sapato tá aqui. Tá aqui do negócio. No barquinho. E agora, Isa? Vai se balançar? Vai. Nossa, vai se balançar em pé. Meu Deus! Virou uma macaca. Quero ver se consegue. Olha! Você pode ser ginasta, hein? Olha que bonita. Sabia que eu consigo ficar dois minutos aqui? Oi, o pessoal não tá escutando, eu acho. Fala. Eu consigo ficar dois minutos aqui. Sabia que tem um lugar que se você ficar cem segundos, dois minutos, no caso... Menos de dois minutos, né? Cem segundos. É. Que é sessenta mais sessenta, é cento e vinte segundos. Mas quase dois. É. Se você ficar... O que acontece? Se você ficar cem segundos, você ganha cem reais. Ô, meu Deus! Vamos pra lá agora, então, que eu tô precisando de cem reais? Só que é no Pomerode. Ah, e aí em outra cidade, pessoal. O Pomerode é uma cidade aqui perto, mas não tão perto, né? Mais de uma hora. Olha só que doidona, gente. Acho que eu vou pra lá. Isa, fica aí pendurada, então, que eu vou lá comer a minha bolacha. Eu vou comer a minha bolacha. Gente, quem vê pensa que é maior defome, né? Ó, vamos ver o que tem nessa caixa. Vou pegar aqui. A bolacha eu sei, né? Mas é que ela tá pesada. Não deve ser só bolacha, gente. Vamos entrar ali dentro do parquinho e sentar lá? Pessoal, deixa eu ver por onde que eu vou subir. Será que eu consigo subir pra aqui? Tem escadinha lá? Ai, meu Deus. Ai, tem uma escada boa. Segura aqui pra mim, então, que eu tô segurando a câmera. Tá pesado, gente? Ó, tá pesado. Tem muita bolacha aí, hein? Ai, ó, tem um banquinho aqui embaixo pra gente sentar e jantar, ó. Só que tá bem sujo esse banquinho. Tá bem sujo, então vamos preservar. Quero ver onde é que a gente vai dormir, né? Ah, bem escorrega. Né, boa. É muito bom. Você já dormiu aqui, é? Não. Eu pensei que você só ficava lá em casa dormindo. Deitar aqui, ó. Então tá bom, né? Então vamos dormir no escorrega. Acho que você daí tá nesse, que você já tá se alojando, né? E eu posso dormir nesse pra não pegar chuva, né? Apesar que ele é furado, gente. Esse daí também. Esse daí também? Antes tinha um vidro. Só que eu vi naquele ali. Tem que torcer pra não chover. Ah, eu posso até dormir naquele. Bom, depois a gente definir, a gente vai abrir. Deixa eu ver essa caixa aqui. Vamos colocar aqui, ó, que tem mais luz, ó. Ai, gente. Deixa eu ver o que tá escrito aqui, ó. Deixa eu sentar aqui. Ai, você tá sentada aqui. Cuidado pra não cair pra trás, Isa. Vamos ver, ó. Bolacha recheada. Hum, feito com farinha láctea. E tem de chocolate e de morango. Vamos ver. Abrindo aqui. Olha só. Parece que tem um dado. Que legal. Ai, os bonequinhos, ó. É, deve ter um jogo. Olha, dá pra gente se distrair já. Olha, a Marilu mandou uma cartinha aqui pra gente. Ó, diz que tem várias vitaminas. Hum, esse biscoitinho parece bom. Deixa eu colocar aqui pro lado. Ó, acho que a produção deu pra gente. Porque se a gente ficar entendiada, dá pra jogar, hein. Ó, daí tem os biscoitos. E agora como é que abre? Aqui, ó. Tem uma fitinha. Gente, tem vários biscoitos, Isa. Olha aqui. Ó. Hum, que delícia, pessoal. E qual que a gente vai comer primeiro? De chocolate ou de morango? Ah, eu já sei qual. Qual, 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 qual? A doleta. Ah, então faz, 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 a doleta. Ai, gente, então... Minha mãe mandou, vai. Minha mãe mandou. Ih, tá muito escuro aqui, gente. Vem, Mestra Caísa. Aqui, 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 faz. Minha mãe mandou eu escolher esse aqui. Chocolate? Olha, teimosa, é verdade. Esse aqui. Oxi. Ah, então vamos no chocolate, gente. Duas vezes. Vou abrir aqui. Pessoal, estamos aqui... Ai, tem alguém sentado em cima de mim? Deixa eu tentar virar pra isso, não tá no meu colo. Senta aqui. Opa. Ai, meu Deus. Gente, quando que você engordou tudo isso? Gente, vamos abrir aqui e experimentar. Gente, 28 quilos em cima da minha perna, hein? Meu Deus. Ai, deixa eu ver aqui. A Isadora tem 30. A Isadora tem 30. A Isadora tem 10 quilinhos. Sério? Vou pegar uma pra mim. E uma pra você. E o resto pra mim. Olha, ele já quer comer tudo, gente. Deixa eu... Deixa eu colocar o chocolate. Hum, agora você vai ter que ir no lixo, então. Ih, a Isadora vai ter que procurar um lixo enquanto eu como, que ela tá com chiclete. Vai lá, então. Corre lá no chiclete. Isa já voltou do lixo. E já tá comendo a borracha dela, né? Uma delícia. A minha acabou, Ringo. Minha não. Hum. Gente, vai ficar comendo aqui. E daqui a pouco a gente volta, hein? Duas horas depois... Já terminamos de comer nossas bolachinhas e agora a gente vai dormir, pessoal. Diz a Isa que dá pra dormir aqui. Vamos ver se vai caber, Isa. Como é que você vai fazer? Mas acho que você vai mais pra lá. Que aqui você vai cair daqui, ó. Vai cair da tua cama, não vai? Me dá um lado. Ficar na verde, vai. Ficar na verde. Eu queria deitar naquela, gente. Mas eu tô achando que eu vou escorregar. Será que eu consigo dormir aqui com você? Você vai ficar na chuva. Ai, mamãe. Deixa eu ver, gente. Não vai chover. Ai, meu Deus. Deixa eu tentar virar pra vocês verem, gente. Espera um pouquinho, gente. Vou virar aqui, ó. E aí, gente? Estamos bem de cama. E eu tô aqui no perigo. Quase caindo aqui da minha cama. Mas a Isa, eu acho que tá bem, né, Isa? Uhum. Ó, tem até um teto solar, gente. Pra gente espiar tipo um submarino. O que vocês acham? Né? Não parece um submarino? Ou... Aqui, ó, do meu ângulo, gente. O que vocês acham? Acho que dá, né? Será que eu consigo dormir? Eu acho que tá desconfortável. Eu tô dormindo em cima da Isa aqui, gente. O que vocês acham? Tá desconfortável. Tá? Então eu vou dormir reto. Você não consegue dormir assim? Ó, assim, ó. Assim é mais gostoso, tá vendo? Uhum. Acho que dá, gente. Vamos tentar? Ó, pessoal. Vamos tentar aqui. Vamos ver se a gente consegue até de manhã. Torçam por nós, gente. Que eu tô até sentindo umas gotinhas de chuva. Eu também. Ai, vamos tentar dormir, gente. Boa noite. Aguardem aí. Vamos ver se quando a gente falar com vocês de novo, já vai ter de dia, hein? Pessoal, a gente tá tentando dormir aqui no parquinho, mas tá muito difícil. Esse escorregador é muito desconfortável, né? A Isa ficou rolando em cima de mim. Ela rolou em cima de mim. Rolamos em cima uma da outra. Ai, não tinha espaço pra minha perna. Não sei. A gente vai ter que anjar outro lugar aqui no parquinho. Tava quase caindo. Ela tava quase caindo, gente. E eu também. Eu caindo pra fora. Pra você caindo pra dentro, escorrega, né? E agora, onde que a gente pode ir? Um lugar mais confortável, né? No clube do vovô. No clube do vovô. É confortável. Mas não é parquinho, né? Tem o parquinho do clube do vovô. Tem o parquinho dos bebês. Ó, não dizia qual parquinho que era, né? Falava que a gente tinha que passar a noite no parque. E se for o parque da nossa casa? Não, acho que o parque da nossa casa não vale. A gente nem tem parquinho do vovô. Vamos no parquinho do clube do vovô. Claro que tem. Tem escorregador lá no quarto da Isadora. É um super parque. Então, ó. Vamos lá pro clube do vovô. E lá tem o parquinho. Vamos lá ver. Pessoal. Pelo visto, a gente não vai conseguir cumprir esse desafio, né, Isa? Porque tava muito desconfortável lá. A gente não vai conseguir dormir. E vão ser muitas horas, né? Porque a gente não tinha sofrendo, gente. E não sei. Não tem outro parquinho por aqui. Só tinha esse que a gente podia deitar daí no chão. Que ia ser bem confortável até. Porque ele tem uns tapumes. É, uns tapumes não. Uns tatames. Mas, gente, ó. Se vocês gostam desse tipo de vídeo da gente passando a noite em lugares aleatórios, deixem muito like, compartilhem com os amigos e escrevam nos comentários. Porque se vocês quiserem, a gente pode tentar outra vez no parque ou em outro lugar que vocês escreverem nos comentários. Só que daí a gente vai levar um colchão. O que você acha, Isa? Daí vai ficar bem mais confortável, né? A gente traz um lanchinho, um colchão, alguma surpresinha pra gente abrir. O que você acha? Daí acho que vai dar, gente. Mas, dessa vez... Mas, obrigada por assistirem até aqui, pessoal. A gente ama vocês. Um beijão. Tchau.